Atenção, corredores! Temos 10 corridas presenciais confirmadas em todo o Brasil ainda em 2020. Não acredita? Roda a vinheta! Fala, corredores! Tudo bem? Mantendo a tradição aí de trazer sempre notícias boas do universo da corrida pra vocês, hoje eu venho trazer uma lista com 10, sim, 10 corridas confirmadas em todo o Brasil presenciais ainda em 2020. É verdade, meus amigos! Podem acreditar! Então, se você não é inscrito no canal, já se inscreve aqui, marca o sininho de notificação, que assim que os vídeos saírem com uma informação como essa, por exemplo, você é notificado, assiste sempre em primeira mão, não perde conteúdo e detalhe, o YouTube não manda mais e-mail. Então, fica ligado na notificação do nosso canal pra poder assistir sempre aqui em primeira mão. Bom, e ó, dá aquela força pra gente, tá faltando um pouco pra chegar aos 20 mil inscritos. Bem, não preciso nem de lembrar vocês que todos os eventos que eu vou falar já já tem protocolos de segurança. Eu já mostrei diversos aqui no canal, já falamos bastante sobre esse assunto. Se você ainda não sabe, tem vários vídeos aqui no canal, dá uma buscada aí que você vai ver vários protocolos de segurança. Além de distanciamento, limitação de atletas, algumas provas que eu vou falar com vocês aqui não tem mais inscrição em aberta, algumas tem inscrição em aberta, algumas tiveram aí datas postergadas, que elas não eram na data original como agora vão ser, e algumas sim mantiveram as suas datas originais desde o início. Vale lembrar que todas essas provas que eu vou falar com vocês aqui estão confirmadas, mas algumas delas, como são mais pra frente, dependem muito da evolução da doença. Se houver alguma reviravolta, aí vai depender muito do poder público local, órgãos sanitários, pras provas continuarem confirmadas ou não. Vários estados e várias cidades, na última semana inclusive, foram muitos, que liberaram eventos esportivos, dentre eles, claro, as corridas, em todo o Brasil. Vocês vão ver a lista que eu vou apresentar agora, tem prova no Nordeste, no Sudeste, no Centro-Oeste, no Sul e no Norte. Eu fiz questão aí de pensar provas em todas as regiões do Brasil, pra vocês verem como é que as coisas estão fluindo. E, claro, privilegiar a todo mundo, porque aqui nós temos, graças a Deus, audiência do Brasil inteiro. Certo? Sem mais enrolação, vamos às provas, então? Coloca na tela aí. Começamos pelo Nordeste. Aliás, essa prova já apareceu aqui em outro vídeo, dois meses atrás no canal. Foi uma das provas adiadas. Desafio das Dunas, em Salinópolis, no Pará. Prova que tem percurso de rua, mas com predominância de areia e, claro, muitas dunas. Claro que o nome da prova não é à toa, né? Mudando de mês, atenção que essa data tem várias provas, hein? Dia 7 do 11. Ex-Terra Tiradentes. Olha o trail aí, meus amigos. Trail Run com 5 km, 10, 21. Mountain Bike em várias modalidades e Duatlon. Inclusive, o Ex-Terra tem duas etapas. Já já eu falo da outra. Ainda no dia 7, o Rei Rainha do Mar, aqui no estado do Rio de Janeiro, em Búzios. Corrida que tem areia, ou Beach Run. A natação mais corrida, o Beach Biathlon. E a natação no mar. Dia 7 também. Desafio das Serras. Aí lá no Nordeste de novo, hein? Bananeiras. Essa é o Trail Run Raiz. Com 5K, 10, 25 e 45 km de muita subida. Prova lá é casca grossíssima. Um abraço pra galera do Não Saia Ninguém, que vai em peso nessa prova, hein? E a última prova do dia 7. Montandu Praia do Rosa. Agora vai, hein? Na Praia do Rosa, em Imbituba, em Santa Catarina. Essa também famosíssima no Trail Run, com alguns setores de praia. Com 5, 11,5 e 22,5 km de Trail Run, com espetacular paisagem da Praia do Rosa. No dia 8 do 11, Alô Espírito Santo, que liberou as corridas a partir de hoje, no estado inteiro. Maratona Pedra Azul, em Domingos Martins. Trail Run também, raiz de 5, 10, 23 e 42 km. Também alguns trechos casca grossíssimas. Quem conhece a região sabe do que eu tô falando. Dia 22 de novembro, Alô Manaus! Tá aí, talvez, uma das provas mais importantes do Brasil ainda esse ano. A Maratona Internacional de Manaus, na capital do Amazonas, corrida de rua, com 10, 21, 42 e o desafio, que é 10 mais 42 ou 21 mais 42. Inclusive, eu devo participar dessa prova, hein? Vamos lá, Manaus! Tô chegando, hein? Na mesma data, aí no região sul do país, meia de Floripa, capital de Santa Catarina. A prova que tem 5K, 10 e 21 de asfalto. E se tudo der certo, não terá vento contra, que já é famoso lá em Floripa, hein? E chegamos a dezembro, com a segunda etapa do X-Terra. Dessa vez, em Búzios, aqui na região do Rio de Janeiro. Com Trail Run de 5, 10, 21 km. Se você acha que Bonito só tem região de mata, se enganou. 21K de Bonito. E pra fechar, a segunda etapa do Rei e Rainha do Mar, aqui do ladinho do Rio, em Niterói. Corrida de areia, o Beach Run. Natação mais corrida, o Beach Biathlon. Além da natação do mar. Bota pra mim aqui. Como vocês puderam ver, das 10 provas que eu mostrei, aliás, foram 12, né? Duas, inclusive, com etapas duplicadas. A grande maioria das provas é o Trail Run, ou a corrida em trilha. Como eu já tinha adiantado aqui no canal, que a grande possibilidade das provas acontecerem no Brasil esse ano seria o do Trail Run, que são provas que tem distanciamento já natural, que as provas são distâncias longas, com poucos atletas, longe de grandes centros. Então, como vocês viram, realmente é uma realidade das provas que eu mostrei. A grande maioria é Trail Run. E essa lista é só um exemplo de que as corridas estão voltando devagar, né? Gradativamente, de acordo com as regiões. E isso é uma tendência. Eu mostrei apenas 10. Só pincei ali algumas provas, uma em cada região. Mas, a partir de agora, a tendência é nós vermos cada vez mais provas serem anunciadas. porque os poderes públicos locais, estaduais, estão começando a liberar as provas de acordo com a queda da doença aqui na cidade, no estado ou no Brasil todo. Então, não se assustem. Isso é a tendência de que vai acontecer ainda mais provas, a maioria delas provas pequenas. Então, vocês observem aí, inclusive na região de vocês, com certeza vai pintar mais provas em breve. Mas, lembrando que todas elas vão seguir protocolos rígidos de segurança, exigir distanciamento, uma série de fatores que não são os fatores que nós já estamos acostumados com as provas volumosas, abraçar todo mundo, ter torcido isso aí. Enquanto não tiver vacina, não vai ter. Podem esquecer. E você? Já está inscrito em alguma prova dessas? Vai se inscrever? Ou já estava antes, que algumas provas, inclusive, tiveram as datas postergadas, remarcadas, como agora, e já acaba fatalmente estando inscrito? Vai correr alguma delas? Coloca aqui nos comentários. De repente a gente se encontra em alguma delas. Já falei uma que eu vou, hein? A Maratona de Manaus. Inclusive, vou deixar aqui na descrição os Instagrams e os sites de todas as provas que eu citei aqui, para vocês poderem confirmar as informações, ver os protocolos de segurança e estudarem tudo direitinho. Certo? Bem, pessoal, espero que tenham gostado do vídeo. Mais um vídeo informativo. Então, se você gostou, dá o seu joinha, compartilha com o amigo corredor, com a minha corredora, compartilha nos grupos de WhatsApp de corrida. De repente, tem bastante gente querendo saber se as corridas vão voltar ou não. Então, tá aí, ó, mais uma pitadinha e em breve eu trago mais provas. À medida que as provas forem anunciando, vou fazer mais vídeos. Já é o segundo vídeo que eu falo de provas confirmadas aqui no Brasil. Vamos lá, dá essa força. Isso quer dizer que nós estamos, devagar, vencendo essa doença aí tenebrosa. E, ó, não preciso nem de lembrar, né, que a pandemia não passou. Então, continue com os cuidados, mantendo o distanciamento, que assim as coisas vão continuar a melhorar e as provas vão continuar a acontecer. Certo? Dá aquela moral pra gente, se inscreve no nosso canal pra que a gente possa continuar fazendo vídeos, alcançar mais e mais pessoas. Estamos chegando aí aos 20 mil inscritos. Dá essa força pra gente. Ao se inscrever no nosso canal, marca o sininho de notificação, que assim que os vídeos saírem, eu vou ser notificado. Assiste sempre em primeira mão, não perde conteúdo. Já falei que o YouTube não manda mais e-mail, né? Então, fiquem ligados. Se você for notificou aí no seu aplicativo, no celular ou no seu aplicativo do computador, vai lá e assiste o nosso vídeo na hora. Acompanha também nas redes sociais, no Facebook, no Instagram, no Strava, tudo é. Programa o Equilometragem sempre com K. Usa a nossa hashtag, Programa o Equilometragem tudo junto, pra gente poder acompanhar suas postagens de foto no Instagram, dar aquele joinha bacana, quem sabe ele aparecer junto com vocês. Tá buscando um tênis novo? Nós temos cupom de 20% de desconto na loja Correr. Tá aparecendo aqui embaixo o cupom KILOMETRAGEM. Você escolhe o seu melhor tênis lá. Inclusive, vários tênis aqui no canal já foram apresentados. Agora, na retomada das provas, vai precisar de um tênis novo. E se você quer aí um cupom de desconto pra suplementos alimentares, também na retomada dos treinos, nós temos o cupom Quadrux Nutrition. Cupom de 15% de desconto. que tá aparecendo aqui embaixo. Acessa lá e faça a sua compra. Tá com saudade das coberturas de provas mais famosas aqui do canal? Assista na TV Max Rio. Tá aparecendo aqui embaixo os horários e as datas de exibições dos melhores vídeos do canal lá na TV Max Rio. Certo? Meus amigos, tamo junto, hein? Vamos vencer. E até o próximo vídeo. Valeu. E até o próximo vídeo.